E teve muita bala em Cabedelo nesse final de semana. É bala! Muita bala! Quatro pessoas foram assassinadas a tiros. Quatro pessoas. Na sexta-feira, no sábado e no domingo. No domingo, duas pessoas foram assassinadas a tiros. E os corpos foram encontrados em uma área de mata, como mostra pra gente agora na reportagem o Oscar Xavier. De acordo com informações da polícia, o crime pode ter acontecido por volta de 5 horas da tarde. Essa aqui é a comunidade gamileira, conhecida como comunidade gamileira, fica no bairro Jardim Camboinha, em Cabedelo, na Rua da Mata. Ali atrás, o pessoal da Polícia Civil já iniciando os trabalhos de perícia e também de investigação. A polícia militar foi acionada por volta desse horário aí, no final da tarde, com a informação de que dois corpos teriam sido encontrados aqui ao lado da Rua da Mata. O aspirante Tomás, que está na ocorrência, fala pra gente agora. É isso mesmo, o crime pode ter acontecido aqui no fim da tarde. A polícia, inclusive, durante o dia, estava fazendo rondas por aqui, quando foi acionada por moradores do local falando sobre esses corpos. Passamos aqui por essa rua, a polícia militar estava fazendo rondas, não havia passado nem 5 minutos que a viatura tinha passado nessa rua aqui, quando chegou o informe via 190 pelos populares, que escutaram disparo de arma de fogo e quando saíram das suas residências, pra olhar, estavam dois cofres ao chão. Chegamos aqui rapidamente, estávamos próximos, e não conseguimos encontrar nenhum autor desse crime aí. A população disse que não conhece esses dois indivíduos, disse que não conseguiu ver se foi veículo, se foi um carro, se foi uma moto, quantos foram, só escutaram os disparos, escutaram gritos, só escutaram os disparos, saíram e viram os corpos lá e chamaram 190. Essa é uma área que a polícia tem reforçado o patrulhamento, em função, inclusive, das disputas entre facções aqui em Cabineiro nos últimos meses? Isso, nesses últimos meses está tendo muitos crimes, homicídios, então estamos reforçando o policiamento nessa área, estamos com o apoio de viaturas da Força Regional, BP Trans, inclusive o BP Trans estava realizando um policiamento aqui próximo, mas infelizmente esses dois indivíduos chegaram aqui, logo após a viatura passar, e efetuaram esse disparo contra esses dois indivíduos, que vieram a óbito. O SAMU já chegou ao local, constatou o óbito dos dois indivíduos, e agora o delegado e a perícia estão ao local para realizar os procedimentos cabíveis. Bom, fica agora o trabalho aí de investigação da Polícia Civil para tentar identificar o que teria motivado este duplo homicídio aqui em Cabedelo. Debaixo de chuva, Oscar Xavier para o Correio, amanhã. Valeu, Oscar! Obrigado pelas informações. E quem executou esses dois jovens aqui são jovens. Eu tenho aqui, inclusive, no meu celular, sim, não tem identificação, porque os jovens, principalmente, são executados, são mortos, e o documento são levados, são tirados ali da calça, enfim. E quem executou esses dois jovens é uma facção. Mas por que, João? Porque eles gravaram, os criminosos gravaram as execuções. Primeiro, tortura. Os dois foram torturados e depois executados. Eu tenho, a nossa produção tem esse vídeo, como eu falei, tem as imagens, mas eu não vou colocar aqui, em respeito às famílias desses jovens, em respeito a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, telespectadora, as crianças que assistem também o Correio, amanhã, e não vou dar aqui, como o Anderson falou agora, eu não vou dar aqui ibope para a facção criminosa, que é isso que as facções querem. Que a gente aqui, ó, divulgue o que eles fazem. Quando a polícia prender, aí sim eu mostro aqui. Quando a polícia prender, e eu disse e vou repetir aqui, a polícia vai montar uma operação e vai fechar o cerco ali. Fica esperto. Vai dar a resposta, vai apreender essas armas que estão sendo ostentadas. É, já prendeu lá no Rio de Janeiro, prendeu no Paraná agora o cara envolvido no roubo lá em Patos, no final de semana de carnaval. Então, eu tenho certeza que a polícia vai prender esses caras, dessas facções, que agora são três, vai apreender esse armamento pesado que eles estão ostentando, e a gente vai mostrar aqui. Agora, da ibope, da ibope para bandido, a gente não vai fazer não.